Pronto, tá gravando. Pessoal, vou ver pra classe, né, pra vocês. Página 22, certo? Tem um texto que vai falar sobre óbnis? Tem. E aí a primeira questão é o quê? Alguém lê aí pra mim. Sim. O que são óbnis? Primeira questão é o que são óbnis. E aí, o que são óbnis? Objetos e voadores não identificados. São óbnis. Significa? Óbnis. Resos. Voadores. Ouador. Não tem um disco. Não. Não tem um disco. Grato. É um pulo, as naves não é texto. Né? As naves não é texto. Porque é exatamente o que diz. Oi? Porque é um disco. Por que é um disco? É exatamente o disco. É porque eles acham que as naves que até super régua mas tem um formato de disco parece um disco girando eles acham que é um disco mas eu acho tão comprovado que tem um formato de disco pra ficar rodando assim lá dentro não vai ficar rodando também eu acho um pouco esquisito uma gástula isolada e tal no centro pode ser um quadrado nesse que vai girando pra rodar no disco é que eu nunca vi um objeto humano se mexendo rodando não uma máquina voadora ou um carro alguma coisa uma máquina de transporte não fique girando se quiser mas não tem mas não tem carro no espaço talvez não tenha talvez girando fosse mais rápido enfim não tá eu espero estar vivo aparecer ovnis e eu ter contato e tal pra saber tem opção de ferramentas de disco e não vai ficar mais recetado é como é então se eu volto no tempo dois mil anos atrás aqui quatro mil anos eu volto no tempo eu volto no tempo é é eu quero muito estar vivo segunda questão qual é a gente garante que não existe jovem por quê e aí tem que responder não não tem mais não porque não tem como ter experimento né porque não há experimento né porque não há experimento né e a terceira questão acho que era pessoal não é é todo mundo fez sim é davi me dá aí como é que foi a resposta eu fiz um ventilador o ventilador é como é que ele funciona o ventilador tu começou a pensar o ventilador foi aí aí fala aí eu transmiti aqui eu posso ler o teu caderno e daí vou pegar aqui o médico científico do davi ele observou o que o ventilador não foi ele ficou observando o ventilador e aí ele pensou na pergunta foi a pergunta como ele produz vento aí a terceira ele produziu o que uma hipótese né ele falou assim talvez ele talvez ele possa produzir vento por causa do número por causa do movimento acelerado das hélices e pelo seu formato pelo seu formato e tal de energia elétrica não foi e aí ele fez um experimento o que analisar e ligar e ligar ele ficou ligando e desligando o ventilador e aí ele viu que dava certo né então a hipótese dele estava o que correta e o teu João posso dar uma olhada não não é porque então fica baixo mas aí tua letra está muito feia é é é é é a letra do professor é horrível bom qual é qual é qual é que tu observou sobre o álcool em gel ele observou sobre o álcool em gel o que o álcool em gel né ele colocou assim e a pergunta era o que o álcool em gel limpa as mãos né e aí a hipótese falou que foi sim ele limpa a mão e aí como a gente fez a a a experimento controlado como foi ele começou a passar muito álcool em gel o álcool em gelas mas só percebeu né que isso daí deixava a mão um pouco mais limpa e também fora estudos que comprovam isso daí então ele fez o índice do controlado e percebeu que sim a importância dele estava correta então o seu marido eu posso dar uma olhada não o seu 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 o 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 E a pergunta é, será que essas fotos, vídeos, não tenham a possibilidade de serem verdadeiras? Ele criou uma hipótese. Pode ser que há... Pode ser que há... Pode ser que há... Pode ser que há redes de jovens espalhados por algum canto do mundo, né? E aí ele fez uma experiência. Até hoje, não se teve um experimento completo sobre óbnis. Enfim, ele fez um sobre óbnis, né? Aproveitou o texto. Foi, Vinícius? Enfim, ele aproveitou o texto. Mas, enfim, acho que esse é um assunto que todo mundo vai tirar breve na prova, né? Enfim, isso aqui é bem pessoal, você cria uma... Colabora uma teoria. Uma hipótese, tudo gosta de ouvir a mão do professor, que é o Laranívia. Ok? Sim.